Música Adeus, adeus, eu já vou embora Vou despedir dos meus queridos irmãos Pois a saudade é que mais me maltrata Está ferindo o meu pobre coração Adeus, irmãs, eu vou embora para bem longe daqui Não esqueça de orar sempre por nós Que nossa hora já chegou, vamos partir A despedida, meus irmãos, é muito triste Mas eu preciso ir embora com Jesus Quando eu partir desta terra eu irei Para morar lá no lindo céu de luz Adeus, irmãos, eu vou embora para bem longe daqui Não esqueça de orar sempre por nós Que nossa hora já chegou, vamos partir É muito triste a hora da partida Meu coração já começa a chorar A grande dor que meu peito está sentindo Eu vou saindo, com Jesus, vou viajar Adeus, irmãs, eu vou embora para bem longe daqui Não esqueça de orar sempre por nós Que nossa hora já chegou, vamos partir E assim ficou, vamos partir E assim ficou, vamos partir